Você falou que o sistema que você mais gosta é o 4-3-3. O Brasil, ele por muito tempo, por muitos anos, ele usou... Na década de 90, que muita gente fala que é... Pô, supra-sumo e o caralho. Se você não pegou tanto, a gente pegou bastante na década de 90. É verdade. Era assim, era foda. Era foda porque tinha muito craque, mano. Só que assim, você vai ver um jogo dos anos 90 hoje, é diferente. O cara dominava a bola, tinha... Dominava a parada, era diferente. Mas, cara, o que a gente via muito eram as duplas de ataque. Era um 4-4-2. Isso, pô, na seleção brasileira, a gente teve ali a mais icônica, né? Que foi Bebeto e Romário, em 94. Em 98, a gente teve Bebeto e Ronaldo. Mas era pra ser Ronaldo e Romário, que foi a dupla da Copa América de 97. Nunca perderam um jogo juntos. E destruíram aquela Copa América. Dois gênios, né? Dois, pra mim, dos cinco maiores centroavantes da história. Tamo os dois lá. Dá pra ter em 2002 também, Romário. Dá pra ter em 2002. 2002 não era bem uma dupla de ataque, porque já era três zagueiros. O Rivaldo era meio que um híbrido, né? Entre um atacante e um meia ali. Mas, até 2002, a gente tinha essa questão da dupla de ataque e tal. E aí, depois que a gente começa a jogar mais o 4-3-3, eu vejo que o jogador, o centroavante mais de área, que é aquele cara, o Luiz Fabiano, o Fred, que são os caras que foram pra Copa de 2010, 2014. Não mais? O Jô. O Jô, o Cucoríndice e tal, ali com o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Esses caras começam a se destacar porque precisava de ser um cara mais de área pra fazer mais o pivô e esperar o time chegar porque ele não tinha a dupla, né? O fato da gente ter mudado esse esquema base que é jogado no Brasil do 4-4-2 pra um 4-3-3, com três atacantes, com centroavante central, ajudou com que a gente parasse de produzir atacantes como esses caras foram, Careca, Ronaldo, Romário, porque esses caras, o próprio Bebeto, eles começam na base não como centroavantes, mas como segundo atacante, porque jogavam-se assim. E aí, caiu, cara. Olha, você vê aí o nível de atacante, a gente jogou a Copa do Mundo com o Gabriel Jesus, que, pô, com todo respeito ao Gabriel Jesus, bom jogador, mas assim, o negócio é... É duro. Cólera, assim, de ver uma coisa dessas. É uma coisa assim, você fala, caralho, né? Volte. Não, não, que ele volte ao Pão 3 e vai destruir no Brasil, se assim o fizer. Eu também acho. Mas, cara, é uma distância quilomática. A Copa do Mundo, ah, foi assustador de ver a Copa 2018, sobretudo. Isso, e isso é formado. Olha aí, cara, o nosso central, quem que é o nosso 9 hoje? O Pedro. Não, mas é o cara que não jogou na Fiorentina. É. Você entendeu? Ah, o Gabigol, que não jogou na Inter, que foi excesso no Flamengo, não joga, consegue jogar na Serena, toda vez que foi convocado, não fez nada. Ele no Benfica. Ele não tem. Então, você acha que tem a ver com a questão do esquema ou falta a gente ter gênios lá na frente da área ou não? Sim. Sim, totalmente. Eu acho que, em virtude dos pontas, de criar tantos ou mais pontas, você focou muito nisso e acabou esquecendo do segundo atacante. Tanto é que, se a gente for puxar, obviamente, não vai ser bem de cabeça, não tem como, mas a quantidade de... E aí, seja por erro de análise do treinador e de quem formou, seja só porque o treinador queria jogar com pontas, a quantidade de segundos atacantes... O Luciano passou quanto tempo... O Luciano é segundo atacante. A gente estava falando dele... Ele não é um 10 e também não é... Ele é com 7 das antigas. Exato. E assim, o tempo que o Luciano passou jogando de ponta porque acharam ou quiseram que ele jogasse como ponta. Depois, com o tempo, hoje, ele já joga como segundo atacante. O Zubaldi, o Seine, enfim, todo mundo que... A maioria dos técnicos que trabalharam com ele no São Paulo entenderam que, tipo, o cara é segundo atacante, ele precisa jogar próximo do gol. Mas, ao tempo que o cara perdeu, até o pessoal entender... Então, se utiliza esse esquema. Exato. Eu acho que, tanto o 4-3-3 quanto o 4-2-3-1, justamente pelos pontas e pra ter um meia atrás do atacante, foram os motivos, assim, principais, se dá pra gente elencar assim, pra que o segundo atacante tenha saído de época. Agora, eu vejo um pouco mais... Tá melhor do que antes. A gente formou o Hendrick, né? Que é um cara que pode ser um desses caras. Exatamente. Ele não é ponta. Não é ponta. E não é meia. Mas também não é um centroavantão que joga de costas. Exato. Apesar que o Ancelotti disse que ele é um cara dentro da área que pode ser muito fatal, assim. Sim, sim, mas ele não é... Ele tem um poder de finalização muito grande que ele detectou muito rápido. Mas você entende que ele é mais, assim, não tô falando que é gênero no nível desses caras, pelo amor de Deus, mas assim, mais linhagem de Ronaldo e Romário como estilo de jogo de um cara que joga rápido, que corre pra frente do que um Fred que protege a bola de costas, sustenta e faz o toca pra trás. É outra linhagem. É um jogador, inclusive, um tipo de jogador que a gente não vinha formando há 20 anos, assim. Exato. Eu acho que é justamente por isso. Trazendo pra essa seleção atual, o Vini é diferente, não tem como. Ele, em qualquer posição, ele vai... Inclusive, ele jogou até como central, né? Sim, exato. Ele é... Quando o cara é diferente, não tem como. Vai ser um ponto esquerda pra sempre, né? Você acha? Não, não. Ele... Tanto é que o Antelote, ele tá já... Ele e Mbappé... É dupla. O Real hoje joga com a dupla. Além do Vini, é que o Vini, ele pode continuar na ponta ainda por um bom tempo. Ele tem um contra um e tal. Mas eu acho que um cara que dá pra trabalhar e... Não que ele é um segundo atacante, mas que ele se encaixa nessa posição é o Rodrigo. É... Eu acho que... Ele entrega como ponta, ele entrega no meio. Mas eu acho que se você deixar, usando os caras de agora, Hendrick e Rodrigo ali... Nossa, velho. Sabe, tipo... Cara, eu acho o Rodrigo... E os lados? Então, aí o Vini vai de uma e Savinho na outra. Vamos de 4-2-4. É, 4-4-2, enfim... E aí fica Bruno Guimarães e Paquetá, enfim... Puta, aí eu já começo a não curtir muito. Depende. Você acha que é a escalação ideal pra seleção hoje? Eu acho que... Que são intocáveis pra mim. E muita gente vai discordar. Quem? Rodrigo, Vinícius... Pra mim é Paquetá, Vinícius... Paquetá, mas Paquetá jogando onde? É que vai depender da... Do sistema, né? Não, a tua configuração é ideal. Pois, ele joga um volante do lado dele e aí a gente vai ter que ver quem que é. Porque pra mim, ninguém me convence ainda. É... Não tem, ninguém pegou essa posição. Eu acho que o mais próximo é o Guimarães e o Guimarães fica mais preso ali. E o Paquetá solto. Eu acho que o Paquetá é cara de ir e voltar, sabe? Mas você acha que é o suficiente, cara, pra gente sustentar só o Guimarães ali, que nem é um primeiro volante? Não, se for só o Guimarães... Aí é o lance da compensação. Se ficar Guimarães e Paquetá, por exemplo, aí você vai ter problema se você jogar com o Hendrick e o Rodrigo, porque aí o Vini, ele não vai... Ele não tem que voltar todas. Exato. Ele vai voltar porque ele é disciplinado e tal, mas... É... Você não tem que tirar tudo do cara pra fase defensiva. Você deixa ele ali. E aí é o lance de compensar com o Rodrigo. O Savinho, ele consegue voltar. É compensação. Futebol é cobertor curto. Você ganha em uma e tira e perde em outra. Cara, eu sinto que falta armação nisso aí. Sim. Falta... Falta... E não falando necessariamente do 10, aquela coisa, mas falta caras com característica mais cadenciada. Você pega o Vini, é bala, um lado. Sim. Savinho, bala. Aí você pega o Rodrigo, que é um cara até mais técnico, que tem um potencial de cadenciar, mas jogando mais enfiado. O Rodrigo tem um puta potencial de entrar na área, fazer muitos gols e tal. Ele tem uma finalização ótima. O próprio Hendry, que falta alguém pra pisar, cara. Pra dar calma. Fala assim, ô, peraí. Deixa comigo. Eu imagino mais um time que seja mais estruturado no meio de campo pra preparar essa bola pra chegar neles em condição deles definirem um curto espaço de campo ali, sabe? Eu acho que o Brasil, ele pecou nesse... O último cara, que obviamente ele não é fora da curva, ele não é elite, mas ele é muito bom jogador e na época ele agregava muito, era o Renato Augusto. Era o cara do... Enganche, né? É isso. O sucessor era pra ser o Arthur, só que o Arthur, ele tem alguns defeitos pra um meio jogador muito em cima pra um jogador que ele oferecia passe, mas ele não era muito decisivo, sabe? Ele... Eu achava que ele desfocava. Ele era muito tico-tico no fubá, cara. É isso. Desfocador. Ceradeira. Tem um... Ceradeira. Bom amigo meu que chama ele de pratinho de micro-ondas, que era só girando. É isso aí. Ele adora girar. É isso. Então, tipo... Ele tinha o passe, sabe? Mas aí falta mais, você não pode ter só isso. E aí o Brasil acabou pecando. Não tem um cara assim. Eu acho que o mais próximo, por talento, que poderia ser testado, era o... Douglas, que era do Vasco. Douglas Luiz. Não, não. O Douglas Luiz também, mas era o André Santos. André Santos, porque ele era esse cara... Aquele que jogou no Chelsea. É. Só que assim, gestão de carreira também. O cara, ele foi pra um time que mói jogador.